O Aranha, a gente tava jogando de boas aqui, né? E do nada a gente começou a ouvir umas risadas. Gente, cês tão ouvindo? Tá ouvindo a risada? 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 Mano. Tem alguém na nossa porta! Tem alguém na nossa porta! Mano. Essa porta. Tá na nossa porta. O que a gente faz? Que? Do nada brotou um esqueleto aqui. Meu Deus, gente! Esse cara... Tem um palhaço ali, muito assustador, que colocou esses ossos aqui. Corre! 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu, velho! O que a gente faz? Vamos pular pela janela. Bora pular pela janela! Pulamos! Vai, 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 galera! Vai, corre, 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 corre! Meu Deus, o que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Mano, vai! Não, 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 não. Vai, 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 vai! Vai, pelo amor de Deus, eu vou buscar a varanha, velho. Vou buscar a varanha, vou buscar a varanha. Vou buscar a varanha, mano. Vou buscar ele, velho. Meu Deus, o palhaço tá seguindo a aranha, véi Mano, cadê eles? Aqui, vem, 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 vem Entra, entra, aranha, entra Não, ele entrou junto Que droga, mano Meu Deus, entra, vai, 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 corre, 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 corre Corre Vai, 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 vai Não, 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 não Meu Deus Teleporta pra alguma casa longe daqui, vai, vai, vai Ele tá vindo pra cá, mano Meu Deus do céu, velho Deixa eu dirigir, vai, 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 vai Vai Vou buscar lá o aranha, mano Cadê ele, cadê ele, cadê ele Cadê o aranha? Eu não sei, cadê ele, véi Cadê o aranha? Pelo amor de Deus Será que ele... Aqui, ele, aqui Vem, vem Ele aqui, meu Deus Não Ele foi... Droga, mano Meu Deus, ele... Ele conseguiu Vem, 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 aqui, aqui, aqui Vai Vai, vai Ele tá ali, ele tá ali Mete fundo Pisa fundo, cara Meu Deus Meu Deus do céu, velho Pisa fundo, velho Meu Deus O que que a gente faz agora, mano? Meu Deus O que que a gente vai fazer? E agora, cara? Deu merda, viu? Vamos no esconderijo Vamos no esconderijo O mais rápido possível Vem, 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 vem Não, 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 não Não, cara Que lixo Ele tá ali Ai, não Mano, o que que a gente... Nós tá ferrado E agora? Atira, atira, atira 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 Pelo amor de Deus Ele tá aqui Ele tá ali, ele tá ali Atira Vai, 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 vai O aranha Pelo amor de Deus Atira, cara Ele tá vindo Eu não sei Eu não sei, mano A risada dele lá no fundo Misericórdia, mano Misericórdia, velho A gente tá sendo perseguido Por um palhaço Não tão mais ouvindo A risada dele Lá no fundo Olha a risada, mano Risada maligna Ufa A gente despistou ele, eu acho Olha, eu vou fazer alguma coisa aqui Vamos lá pro lugar secreto A gente vai pra lá Será que ele tá aqui? Oh, meu Deus Vamos, 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 vamos A barra tá limpa Vem, 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 vem Bora Não atira, alanha Vai chamar a atenção dele Alguém roubou meu cofre Não tô nem Fica armado Alguém roubou meu cofre Tá nas caudas de segurança também, né Esdras Cê é burro Tô ouvindo as risadas do bicho, mano Tô ouvindo as risadas dele O que é que esse cara tá Passou alguma coisa ali Eu não sei o que que é Não Ele tá por aí Ele não tá aqui Ele não tá aqui Tá safe Tá tudo normal Tá de boa Ok Ok Ele não tá aqui Ele não tá aqui Bora, 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 bora Ele não tá aqui Ele não tá aqui, galera A barra tá limpa Ele não tá aqui Nós estamos ouvindo a risada dele Estamos Cadê esse ilho, hein, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ali é o carro dele, mano Vamos pelo outro lado Vamos pelo outro lado Pelo outro lado Vai, vai, vai Me diz que ele não tá aqui Por favor Ele tá ali, velho Ele tá vindo Não chama a atenção dele, aranha Ele tá vindo Meu Deus O que que a gente faz? Meu Deus Meu Deus Mano, o que que a gente vai fazer, mano? Vamos agachado Agachado sim Vamos, vamos, vamos Não faz barulho Bora, 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 bora Vamos entrar em casa Consegui Olha isso, mano Tá cheio de corpo aqui Calma, abre Fecha Ele tava aqui, sim Ele tava aqui Fecha as cu... Fecha... Fecha as cu... Fecha as cu... Toma cuidado Olha as câmeras de segurança Pra ver se ele não tá em nenhum lugar Mano, essa risada é muito assustadora, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu... Mano Mano, meu Deus Se esconde, velho Vou entrar pela janela Vou entrar pela janela Vai, 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 vai Meu Deus O que que a gente vai? Ai, meu Deus Droga Eita, porra, mano Meu Deus Caramba Consegui me soltar pra fora da casa Agora mete o pé Abandona a casa Eu não tô nem aí Vai, vai O carro dele tá aqui Vamos pras montanhas, mano Nossa, cara Meu Deus Ai Meu Deus Sai Esse carro não sai da frente, velho Sai daqui agora Vamos sair daqui Da cá Então venha Me enfrentar Se você é forte Vem, vem, Aronha Não Ok, velho Vem, Aronha Ficha Ficha Pelo amor de Deus Deixa eu olhar Deixa eu olhar Deixa eu olhar O que? O que? O que, velho? Eu vi a caminhonete dele Deixa eu olhar 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 Deixa eu olhar, mano Tu viu a caminhonete dele? Cadê? Cadê? Ai, ai Vamos ficar atento Vamos ver Olha as câmeras Vamos olhar as câmeras Vamos olhar as câmeras Ok Tá tudo de boa Não tem nada aqui Mano Mano Esse carro aí, velho Meu Deus O que? Não Não Ah, não 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 me diz que ele está atrás de mim Não, por favor, meu Deus Isso é impressão Não Ah